Bom dia a todas e a todos. Buenos dias. Meu nome é Bianca Coelho Moura. Eu estou como assessora do gabinete para assuntos do controle social. Durante a apresentação do doutor Antônio, do nosso secretário especial, ele mostrou o organograma, a estrutura da secretaria. Nela, ele colocou uma assessoria específica para cuidar e fortalecer as instâncias de controle social, que são essas instâncias que foram asseguradas desde a nossa Constituição Federal, da nossa Carta Magda. Então, durante a Constituinte, como o doutor Antônio colocou, durante o movimento Constituinte, durante o movimento da Reforma Sanitária Brasileira, a garantia do artigo 196, do qual fala que a saúde é direito de todos, dever do Estado, mediante políticas sociais e econômicas, foi garantido através de uma ampla participação popular, participação de movimentos sociais, participação da academia, participação de intelectuais e de profissionais. E essa ampla participação está garantida constitucionalmente no que a gente fala e chamamos a nossa Constituição como a Constituição Cidadã, como a nossa Carta Magna. Além disso, em 1998, após a promulgação da Constituição, dois anos seguintes tivemos a institucionalização das duas leis orgânicas, como o doutor Antônio bem colocou, a Lei 8080 e 8142, onde nela também, nessas duas leis, fala e nos remete à questão da garantia dessa participação da comunidade. Mais de 20 anos depois que foi assegurado, nas nossas normas instituídas pelo governo brasileiro, a questão da participação da comunidade, da participação das lideranças, dos movimentos, ela retoma novamente e com muita força, através, foi muito bem colocado e explorado, na Conferência Mundial de Determinantes Sociais da Saúde. A questão da garantia dessa participação, da institucionalização, do controle social, e que a sociedade participe nas tomadas de decisões, está sendo cada vez mais ratificada, confirmada e assegurada por todos os países do mundo, seja da América do Sul, da América do Norte, América Latina, países do Caribe, mas como a Europa como um todo. Então, a questão da participação, que a comunidade, a sociedade participe efetivamente das construções, da tomada de decisão, é colocada hoje como o eixo central de que, para minimizar as iniquidades, na busca da equidade, todos pela equidade, tem que ter uma ampla participação dessa comunidade. E, no subsistema, não poderia ser diferente. Trabalhamos para levar a qualidade de saúde, de vida, levar a qualidade de assistência e de serviço aos indígenas. Também, na normativa, na lei que cria o subsistema que está dentro de um sistema maior, que é o Sistema Único de Saúde, também está garantido a participação da comunidade, do pajé, da parteira, da liderança, do cacique, nessas tomadas e na construção das tomadas de decisões de política de saúde. Quais são os serviços, as ações que nós, conjuntamente, construiremos para levar efetivamente a qualidade dessas populações. Então, é um breve histórico de como se deu e como está se dando toda essa garantia. Porque, como conversamos durante a conferência, não basta apenas institucionalizar, criar normas, mas tem que dar a garantia de que esse colegiado se reúna e construa políticas, debatam políticas e encontre a melhor alternativa de se fazer uma saúde que garanta a qualidade de vida dessas populações, e, no caso da saúde indígena, de mais de 180 povos, 180 nações. Aliás, 220. 220, mais de 220 povos e 220 nações. Então, aqui, apenas um marco legal da nossa Constituição Federal, das leis orgânicas da saúde, da lei que cria o subsistema, ou seja, nove anos após a criação do SUS, criou-se o subsistema, que ele está ligado diretamente ao Sistema Único de Saúde, que é o SASE-SUS, o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, articulado do SUS, por quê? Porque ele pertence a uma instância maior. E, como o SUS tem os seus conselhos e os seus colegiados, conselhos municipais, conselhos estaduais, são as províncias, e o Conselho Nacional, o subsistema também tem as suas instâncias colegiadas de participação. No ano de 2002, foi criado, foi instituído e aprovada a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, da qual ratifica, confirma a participação e a institucionalização desses colegiados, dessa participação social. em 2003, o Conselho Nacional, que é a instância máxima de controle social no Brasil, da saúde, baixou uma resolução normatizando de como esses conselhos se organizam, a paridade, ou seja, 50% tem que ser usuário, população, sociedade, usuário que usa o serviço diretamente, os outros 50% é dividido em trabalhadores, que a Alessandra colocou bem, quem são os trabalhadores que fazem e que levam à saúde indígena, que trabalham conjuntamente para a saúde da população indígena, e os outros 25% são gestores, no caso, doutor Antônio, no caso, nós participamos da gestão, e ou prestadores de serviço, porque o subsistema, assim como o SUS, o SUS prevê essa modalidade de prestador, de serviço. Isso é colocado como uma das diretrizes, também a questão da saúde complementar e ou suplementar. Em seguida, nós tivemos um avanço muito grande, que foi a criação da nossa Secretaria, da Secretaria Especial de Saúde Indígena, que comemora um ano, um ano e um mês. Ontem, anteontem, completou 13 meses, número bom da sorte, 13 meses de existência. E, também, no ano de 2004, anterior, foi instituída uma política nacional de educação permanente para o controle social. Ou seja, no âmbito do SUS, existe uma política que diz quais são as diretrizes para a formação, qualificação dos conselheiros, que é essa instância colegiada que decide e que elabora as políticas de saúde. No caso do subsistema de atenção à saúde indígena, é essa instância colegiada, é o controle social, é o Conselho Distrital de Saúde Indígena, que elabora, conjuntamente, usuário, trabalhador, gestor, elabora o plano distrital, ou seja, o plano de saúde, o plano que contém as ações e os serviços de saúde que serão desenvolvidos na comunidade. Mas, para isso acontecer, esse conselho, esse colegiado, esse grupo de pessoas tem que estar qualificado, ou seja, tem que estar diariamente, permanentemente sendo informado, sendo capacitado, sendo formado naquelas, digamos assim, nos assuntos de interesses e nos assuntos que auxiliam e subsidiam a eles a tomar as decisões. Então, anterior à criação da SESAI, existia uma proposta de formação meio que descentralizada. Agora, não. Com a criação da secretaria no âmbito do Ministério da Saúde, como foi colocado na nossa estrutura do ministério, nós estamos diretamente ligados e em conectividade, em contato com o Conselho Nacional, onde nós, para formarmos, qualificarmos esse fórum participativo e deliberativo, seguimos as diretrizes de educação permanente, do quais é composto o que é o subsistema, o que é o SUS, o que é, qual é o meu papel enquanto controle social, enquanto conselheiro. A gestão gere, executa, e eu, como conselheiro, como controle social, fiscalizo, monitoro, permanentemente, denuncio, se for o caso, mas não posso fazer gestão, não gerencio, controlo, fiscalizo, vigio. Vigilância permanente, mas, para eu fazer essa vigilância, eu tenho que saber o que eu tenho que vigiar, mas, para isso, temos que formar esses espaços, qualificar, que é através dessa política. Então, reforçando que a Lei 8080, que é a nossa lei mãe, a lei do SUS, a lei orgânica da saúde, quando foi criada, há nove anos depois, a lei do subsistema, ela ratifica e ela coloca, no seu artigo 19, que as populações indígenas, as nações, as primeiras nações, terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como no Conselho Nacional e nos conselhos estaduais e municipais, quando for o caso. No âmbito do subsistema, que cuida da saúde indígena, nós temos três instâncias de colegiados. uma deliberativa e duas consultivas. A primeira consultiva, vamos falar de baixo para cima, em ordem crescente, que é onde existe, onde tem um contato maior, é o Conselho Local de Saúde Indígena, que é formado só por usuário. Então, a comunidade se reúne, às vezes, para decidir onde vai ser colocado o sistema de abastecimento de água. decide se um boi entrou, se você vai fazer alguma partilha. Então, é onde esse Conselho Local é formado por pajé, xamã, cacique, parteira, raizeiros. Então, são pessoas da comunidade que participam só usuários. A outra instância é o Condize, que esse é paritário. é nesse órgão, nesse colegiado, que ele tem poder de decisão, porque é votado. Tem eleição, tem regimento interno, tem toda uma estrutura. E o terceiro, a instância colegiada que nós trabalhamos, é o fórum, é um fórum permanente de presidentes de Condize. Como foi colocado anterior, pelo secretário, temos 34 distritos sanitários especiais indígenas. E cada distrito tem um conselho, tem um Condize, que é deliberativo. Então, nós, esse fórum reúne os 34 presidentes de Condize, que é um órgão colegiado, só que consultivo. E a nossa missão é dar apoio para que, e garantias, para que os conselhos locais se reúnam, os Condizes se reúnam, e também esses fóruns, o fórum com os 34 presidentes se reúnam. No total, temos 34 conselhos distritais, que equivale aos 34 distritos sanitários, paritários, deliberativos, com o seu regimento interno próprio. Temos o número de conselheiros distritais titulares, cerca de 1.200 conselheiros distritais. Temos aproximadamente, esse número cresce, porque, à medida que é formada uma aldeia, uma comunidade, pode-se criar um conselho local. Atualmente, temos cerca de 435 conselhos locais, que comportam mais de 4.058 conselheiros. Então, é com essas pessoas que nós vamos trabalhar para qualificar, para que eles tomem decisões e construam as políticas de saúde indígena. Nós trabalhamos com o nosso planejamento estratégico, como o secretário apresentou. E uma das prioridades dessa secretaria da gestão do secretário Antônio Alves é fortalecer essas instâncias de controle social. Porque não adianta só institucionalizar, como foi dito e reafirmado na Conferência de Determinantes Sociais, você tem que dar condições para que esse colegiado se reúna e dar apoio técnico também para que ele se reúna. Então, é nossa meta, todos os 34 condizes incluído no PIDE. O que é um PIDE? É um programa do governo brasileiro, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, em parceria com o Conselho Nacional de Saúde, de equipar os 5.564 conselhos municipais. Esse programa foi lançado na gestão do doutor Antônio, quando ele era secretário de uma outra secretaria. Então, ele trouxe para a saúde indígena essa experiência do programa de inclusão digital, ou seja, equipar os 34 condizes com computador, impressora, televisor LCD de 32 polegadas, decodificador. Essa é a parte física, apenas, equipamentos. Mas o programa vai além, ele vai qualificar os conselheiros no financiamento, de como se dá o controle social. E um outro ponto desse programa de inclusão digital, nós temos uma parceria com a OITV que disponibilizou o Canal Saúde, ou seja, tem uma TV que é coordenada em parceria com a Fiocruz, Canal Saúde, que faz matéria sobre a saúde, da qual está incluída a saúde indígena. Então, faz a transmissão via satélite de programas para levar à comunidade indígena as ações de saúde, o que é a secretaria, qual o papel do gestor, do trabalhador. Então, assim, são ferramentas digitais que estão sendo disponibilizadas à população indígena através desses conselhos, desses fóruns. Regimentos internos atualizados, baseados na resolução, ou seja, conselho local, condiz e fórum, agora tem um regimento. Quantas vezes se reúne? Tem que se reunir no mínimo três vezes por ano, reuniões ordinárias. E, para se reunir, como o doutor Antônio colocou, a logística de levar à saúde também é utilizada para reunir os conselheiros. Lá em Roraima, no DCI Anomami, para o conselho se reunir, eles têm que... O único transporte é aéreo. Então, uma hora voos são aproximadamente 1.500 dólares, 1.300 dólares. também esse deslocamento, esse recurso é utilizado para que eles se reúnam. Certo? Então, assim, a garantia de que elas, essa comunidade, possa se reunir e discutir. E, para isso, tem que ter um regimento que diz a periodicidade dos encontros, o mandato desse presidente e qual é o papel desse fórum. Então, assim, todos eles estão sendo revisados e discutido a questão da paridade, seja conselho local ou distrital. Esse aqui são apenas alguns. e nós temos como meta agora para o ano de 2002 estar discutindo a questão das diretrizes e iniciando o processo de qualificação desses conselheiros. Então, é uma forma simplificada que nós temos de não só garantir a assistência, mas também garantir de que esses órgãos, de que essa comunidade se reúna na tomada de decisão através da elaboração do plano distrital, que é um plano que dura quatro anos. Então, essa é a maneira que nós temos de estar fortalecendo essas instâncias colegiadas para minimizar a diferença da participação e maximizar que ela participe nas tomadas de decisões. Muito obrigada. Vou passar agora para o Paulo Abate para dar continuidade à nossa apresentação. e aí Obrigado.